E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o 15º episódio dessa saga mais que marota e esperta de Nioh 2. E estou jogando aqui no PS4 o personagem da vez. Ele mesmo, o nosso ninjinha maluco pé redondo de vocês. Bom, eu fiz uma build diferente aqui, pessoal. Dentro do episódio passado esse, eu investi em conseguir toda a armadura de ninjafuma dessa versão mais rara aqui. E aí, qual vai ser essa build aqui? É do dano de shuriken e kunai aumentados, ou seja, meus ninjutsus estão bem upados aí vestindo essa armadura inteira. E também estou com esse conjunto para escrita, que aumenta o poder de ninjutsu, tem sensor de kodama. E esse outro, o Mamori do Relâmpago. Tem um negócio ali de ninjutsu intocado. Tá certo? Tudo favorecendo o nosso uso de habilidades ninjas. E aí, eu habilitei a seguinte habilidade aqui, ó. Vamos ver. De ninja, principalmente a kunai, que vai fazer toda a diferença, tá? Eu já deixei a kunai no 3 para ficar esperto. Se você estiver aí querendo mudar a sua build também, é só chegar aqui nessa parte do dojo e apertar o triângulo. Redefinir habilidades, que dá para você voltar e upar de novo aí, para onde você quiser as suas habilidades ninja, onimi, ou de mestiço, samurai. Qualquer uma que você se arrependeu de fazer um upgrade errado, você vem aqui e paga um ouro necessário ali, ó. De 10 mil nesse caso, eu estou com quase 300 mil, então não faz quase diferença nenhuma para mim. E aí você consegue mudar a build com uma facilidade totalmente grande. Vamos fazer essa missão crepuscular aqui, antes de ir para a próxima missão principal. Tá lá, ó. Com um golpe de vento repentino, o céu tomou um tom sinistro de vermelho. E um grito sobrenatural arrepiante sacudiu a terra. Conforme os ecos se dissipavam, uma hora malévola caiu sobre a região. A flor de cerejeira. Violeta, nível recomendado 20. Eu vou ganhar algumas recompensas de raridade alta. Um bracito de qualidade, plaqueta de ouro de primeira, tira de couro de primeira e flecha sagrada. Por isso que é bom a gente sempre fazer essas missões crepusculares. Porque vamos ser beneficiados totalmente com itens de raridade extremamente alta. Tá certo? Essa missão da flor da cerejeira é um remake da primeira missão principal. É no mesmo mapa. Porém, aqui tá no crepúsculo. Onde os yokais ficam totalmente tenebrosos. Fica bem mais difícil. Olha lá, olha o dano que tá dando a minha kunai. Tá uma maravilha. Kunai e a estrelinha. Quase conseguiu o revídeo impetuoso, porém sem sucesso. Tem mais alguém aqui. Eu sabia que você estava aí, meu pitoquinho. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer essa missão crepuscular. E a outra secundária. E aí no próximo vídeo, eu continuo na principal. Tá bom? Quem tá aqui no começo? É ele mesmo. O gigantão. Vou pegar pelos cabelos. Noque. Não tem mais... Mas essa foi forte. Me defendi bem. Ataca a cobrinha nele. Vamos atacando. Vamos arregaçando. Fazendo a barra aqui dele. E lá pra baixo. Já ficou rápido de novo. Ô, louco. Contra-golpe. O bicho está meio traumatizado. Pegando aqui pelas costas. A gente tem uma certa vantagem. E o ki dele se esvaziou totalmente. E ele caiu. Good fight, good night. Eu não sei se o volume está tudo certo aqui não. Eu sei que os cachorros hoje na rua estão latindo demais, hein pessoal? Perdão aí por esse entrever. Essa escadinha está zoada. Ganha a chave do cemitério. Essa chave do cemitério me permite que eu já pule um caminho nervoso na fase. Olha lá, eu já vou um pouquinho para frente. Está vendo? Dá para voltar por ali e já chegar no santuário. Mas eu não vou fazer isso não. Vamos saudar o Sudama. Que nada mais é do que um Kodama yokai-zado. E eu vou entregar para ele Alguma coisa De extrema importância. Vamos entregar um desse aqui para ver o que ele dá em troca. Vou dar uma omessência para ver o que ele me dá. Essa aqui é a omessência Nuri-Ona. Largar item. Ele pega. Olha lá. Eu posso entregar literalmente qualquer coisa para ele. Só isso? Ele me deu uma omessência em troca. Uma omessência Kodama. O que é o que eu amessência é essa aí? Olha lá. Vem um Kodami e está com uma pedrinha na pessoa. Que coisa louca. Não sabia não que isso acontecia. Eu gostei. Gostei de ver. Vou te pegar. Vou te pegar pelos cabelos. Não importa o quão pitoco seja seu inimigo. Nunca subestime. Porque dos menores frascos É que saem Os maiores venenos. Olha. Que adaptação bonita de um velho ditado. Abrindo a porteleta para o início. Abre a porteira. Dá para descansar de novo. Deixa eu ver. Vou colocar uma omessência lá do Kodama. Amigo dos Kodama ganhou um troféu. Que legal. Uma omessência do Kodama. Vincular. Ao Mazaro. Vou colocar no segundo slot. Não gasta quase nada. De Amina. Anima. Ó. Vamos ver como é que é. Vai Kodaminha. Ah vá. Ele só tacou uma pedra. Taca outra. Vai Kodama. Faz alguma coisa. Que legal. Vai. Taca uma pedra. Tá bom. Já ajuda. Não. Mentira. Não ajuda não. Muito ruim. Muito ruim. Mas. O que vale é a diversão. Desse jeito a gente se diverte. Isso é o que importa. Olha aí bicho. Vou pegar pelos cabelos. Estamos muito forte. Outra dica aí que me deram durante as lives que eu tô fazendo lá na Twitch é a seguinte ó. Na personalização de habilidades. Se eu vier aqui por exemplo. Nas habilidades de foice. Tem como eu colocar uma. Algum power up a mais. Na. Na habilidade em específico. Olha lá. Sabe esse combo aí. Que eu trago o cara pra mais perto de mim. Finalizando o combo com o triângulo. Então. Dá pra eu colocar alguma coisa dessas daqui. Eu coloquei arcana de fogo. Perceba o que que faz arcana de fogo. Ele vai imbuir a arma com fogo. Quando eu usar. Só essa habilidade aí. Muito doido. Muito doido. Esse jogo é muito bem bolado. Ai não. Pô. Mas não é pra usar canhão de mão não. Canhão de mão é muito forte. Vou atacar alguma coisa nele. Opa. Pode ser aqui. Kunai. Venha. Vou deixar uns makibishi no chão. Para os bichinhos pisar. E estourar. Estourar o pé dele. Hehehe. Muito bom. Cadê o cara que tá atacando coisa em mim? Ele é muito chato. Pelo amor de Deus. Vai lá Kodama. Vai pro seu santuário. Vai se divertir. Agora eu sou amigo dos Kodamas. Nessa missão crepuscular. Eu acho que eu posso achar vários Kodamas. Talvez eu tenha perdido porque eu não tava olhando no minimapa. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Não. Só um item que tá ali embaixo. Vou lá pegar. Ainda bem que o grandalhão não dá respawn. Copo o choco. Só um copo o choco. Aqui embaixo. Segura aí a pedrada. Nem vai longe essa pedrada. Vai um metro pra frente. Poxa Kodaminha. Tem que treinar mais. Esse arremesso. Tem que ter uns ídolos. O que que tem aqui dentro? Opa. Onde você apareceu rapaz? Tem mais alguém aqui dentro. Essa habilidade que eu acabei de usar. É quadrado segurando o botão L1. Quadrado se defendendo. Ele faz isso aí. Que legal. Muito louco. E isso. É triângulo segurando o L1. Só deixar apertado. Que ele vai fazendo esse movimento. De Nunchuck. Parece movimento de Nunchuck. Uou. Uou. Isso é forte. Vou tentar fazer nele. É. Pô. Eu tava me defendendo. Que que é isso, jogo? Me ajuda aí. Ó. O fogarelzinho nele. Como é difícil decorar todos os movimentos desse Okai. Desde o Nioh 1. É a mesma coisa. Só que eu nunca decoro. Isso é o Mimic. Como identificar o Mimic. Ele tem três listrinhas. Listrinhas ali do lado amarelo. Tá vendo ali? Cada canto dele. Ele tem umas... Um negócio amarelinho. O Mimic ele tem três. O baú normal só tem dois. Tem um espaço no meio. Então vamos fazer um gesto de assobiar. Daí eu tenho que imitar o movimento que ele fizer pra mim. Vamos ver que movimento que ele vai fazer. É... Curvar-se. Aê. Valeu, Mimicuzinho. Você é gente boa. Ganhou uma essência. Mugina. Mugina é um nome bonito para o Mimico. Pra cá. Tem lá a muerte. E os cachorros estão tretando na rua. A treta tá ficando séria. Ih, cabeças. Cabeças. Por isso que é bom. Ter meus ninjutsus. Pra pegar as cabeças. Vai explodir. Consegui me desvencilhar da explosão maluca. Já deve ser a terceira vez que eu tô fazendo uma missão nesse mapa, não? Ou quarta vez, talvez. Aqui não tem nada. Quem tá ali embaixo? Cabecinha. Dessa vez eu vou com cautela. Dar aquela bufada. Vai lá, cobrinha. Isso, cobrinha. Foi destruído. O Yokai. De uma maneira muito fácil. Deixa ela lenta. Eita, pegou o combo. 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 Tá calma nessa hora. Sempre tenho medo da Mita. Não adianta. O tempo passa. Mas o meu medo não... Não se vai. Tem alguma coisa aqui em cima. Perdi algum item. Pra cá. Jasper valorosa. Percebam que todos os itens que eu pego na missão crepuscular. Eles têm... Uma... Um valor bem maior que o normal. E olha que outra coisa legal. Já mostra aqui. Deixa eu tirar essa Almescência. Porque... Mugina. Vamos pegar essa do Mugina aqui. Vamos ver como é que é. Percebam que meus Kodamas viram todo Sudama nessa missão. Da hora. Ué. Não tem ataque. Provavelmente... Essa Almescência aí serve só pra dar algum power up. Replicar benefícios. 53,3%. O que seria replicar benefícios? Pode lhe conceder os efeitos benéficos de um inimigo quando você trava a mira nele. Ah, da hora. Vou deixar aí, então. Acho que só de estar equipado no personagem já vai me ajudar. Suave. E olha aí quem apareceu. Mais uma cobra. Regaça. Me deu mal uma Almescência. Ganhei um pente. Mas o pé redondo não precisa de pente. Já tá semi carequinha. Olha lá. O bom de ser careca é exatamente isso. Você não precisar mais... Desse adereço. Que já está ultrapassado. Vai ter gente ali em cima. Na cabeça, bicho. Isso. Tenho mais flechas. Só headshot. Pega ele. Olha quem chegou ali. É o Itandatara. Itandatara. Deixa eu pegar pelos cabelos, rapaz. Descer aí nas costas não é fácil não, hein. Suave. Eu acho que dá pra ir por cima. E o outro só se deliciando no corpinho. Cara malvado. Tem um inimigo. Cuidado. Eu usei talisman de enfraquecimento totalmente à toa nele. Porque ele não ia me oferecer muita resistência. Vamos ver. Vamos tentar aumentar algum poder aqui. Tipo de habilidade ativa. Executo um ataque giratório com a foice borboleta em forma de foice. Vamos ver de novo. Muito louco. Eu gostei. Só que eu já estou com alguma coisa equipada. Nesse atalho. Isso eu não gostei. Isso eu gostei. Isso é bem louco. Curti. Mestiço. Acelera em 16% o acúmulo de consciência pela forma Okai. Perfeito. Essa porta eu abri com a chave do cemitério. Lá no começo. A escadinha. E eu virei por cima. O que vai valer mais a pena pra mim. Imagina eu fazer isso aqui no nível 20. Que é o recomendado. Tá doido. Essa é uma coisa semi-impossível. Certeza que ia dar shabu. Não ia dar certo não. Me viu? O cara ali me viu. O cara ali me viu. Ataque de mergulho. Ali atrás tem coisa. Como é bom jogar com sensor de tudo. Eu tenho sensor de inimigo. Sensor de... Kodama. Sensor de... Itens. É absurdo. Aqui tem bicho. Aí ó. Uma cobre escondida. Ganhei uma vela de evocador. Ó lá. Ó lá. Isso é mímico. Não é mímico. Perceberam que ele só tem... Dois... Duas listrinhas... Amarelas. Ali ó. Não é mímico não. Tem que ficar esperto nessas listrinhas amarelas. Eu não sei bem como é que chama aquilo ali na verdade. Mas listrinha caiu bem. Eita. Pegou desprevenido. Que não aceitamos rabada não. Muito obrigado. Só um ataque forte. Que apelação. Gatinho, gatinho. Vem comigo, bolotinha. Pra lá, nada. Mais um reino yokai. No mapa já tá indicando onde é que tá o yokai que eu tenho que derrotar. É esse mesmo. Foi brincadeira. Minha cobra ficou travada lá dentro da casa. A primeira que eu soltei. Sapatos de sacerdote xinto. Ganhei muitos elixirs. Tá indo muito bem. Não lembrava que essa missão era tão grande. Tem um pitoquinho. Eita. Tem um pitoquinho aqui dentro. Preciso das minhas queridas xuriquens. Como ajuda. Ajuda demais a xuriquen. Aqui mais um escondidinho. Vai lá, querido. Oh, não. O que encontramos? Ela não me viu. Como é que ela não me viu? Esse cobrinho aí tá com defeito. Lírio da aranha vermelha eu ganhei. Gostei desse item. Tem um Kodama pra cá. O mapa está me indicando. Mais alguma coisa? Nada. Isso é normal. Peraí que eu vou tentar pegar o Kodaminha. Tá pra cá. Vai lá, Dolinho. Fique bem. Onde estava a escada? Vamos subir. Pra ter uma noção. Uma visão panorâmica do mapa. Ver se ajuda em algo. Ajuda. Tem coisa em cima das casas. O que foi isso? Estranho. Pra lá eu acho que não tem nada. Pra cá tem algum item. Vou cair aqui. Porque no mapa ali está me indicando. Alguma coisa. Achei. É, aqui o negócio é exploração monstra. Uma exploração nunca da antes vista. Beleza. Beleza. Tudo explorado. A área já está abençoada por pé redondo. Podemos ir pra frente. Bom, daí eu não sei se eu vou gravar todas essas missões crepusculares ou não. Eu acho bem emocionante. Mas aí tem que ver se vocês vão querer ver também. Peço a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Se vocês querem ver essas missões crepusculares. Se não quiser. Aí é melhor não fazer. É melhor não fazer. Obrigado, grandalhão. Tem mais alguém aqui. Ali é o tacador de bomba. Headshot pra ficar esperto. Sempre tem um bichinho desses pra atrapalhar. Ali é o gatinho. Deixa o gatinho pra depois que eu acho que tem um outro caminho aqui, ó. Um sudama. Ele não aparece no mapa, o sudama. Vou dar algo diferenciado e valoroso. Manopla de ninja fuma. Cinturão de veterano de mino. Esse aqui é muito bom, hein. Ah, não. Esse aqui eu não vou dar, não. O que eu dou pra ele, hein? É, eu não vou dar sapato, não. Deixa eu ver. Eu tenho poucas armaduras pra dar. Vai ser o almo de cavaleiro da noite, velho. Pode ser. Ei, que alegria. Ah, ele tira de trás da cabeça o item. Aff. Capuz de shinobi. Fruto de lanterninha. Não me deu muita coisa, não. O bom de finalizar essas cabeças elementais na arma mesmo, na espada ou na foice, na arma de mão, é que a sua arma fica elemental por um tempo. A grande vantagem. Voltei, voltei. Precisei dar uma tossida nervosa aqui. Tô com tosse hoje, bastante tosse. Meu querido, nessa época de coronavírus, a gente até fica assustado. Quando começa a tossir. Por mais que não estejamos no grupo de risco, podemos ser vetores. E eu tenho papai e tenho mamãe no grupo de risco, e avô e avó, então a gente sempre fica, né? Tomara que não seja nada. Mas tudo bem. Ó, minha arma ficou de água. Que coisa linda. Tá pingando água. Vai ter um inimigo extremamente poderoso. Cuidado. É ele mesmo. Eu vou até usar meu espírito guardião. Se ele não vai resistir. Só indo pras costas e metendo o bumbum a meu boi nas costas mesmo. Gravas de orique, dragão efervescente. Ganhei uma nova arma interessante, eu acho. Olha só, é melhor do que a que eu tô. Corrupção mais seis, aumento da taxa de recuperação de ki. Inimigo derrotado. Nossa. É essa mesmo. Ó o estilo. Ah, moleque. Um estilo totalmente diferente. Vamos ver o que que vai fazer contra ela. Se defender. Cuidado. Ela não está resistindo aos ferimentos. Boa luta. Ganhar a chave do interior do santuário. E esse é o mímico. Tem as três listrinhas amarelas. É isso aí. Vamos assobiar. Assoviar. Com V de vaca. Não com B de burro. Venha. Venha. Qual que é essa aí? Ih, rapaz. Não, não, não consegui. Pois é. Não achei o gesto. E não tive tempo de sair do menu. Qual que é aquele gesto lá de venha, hein? Provocar. Tremer. Não sei onde é que tá esse gesto, não. Se ele fizer o mesmo gesto ali, eu não vou saber. Será que é um que não tá equipado? Deixa eu ver. Não tem outro pra equipar, não? Eu não sei, não. Qual que é? Tremer. Por aqui? É esse. É o por aqui. É que tá bem estranho ali o desenho. Eu não associei. Por aqui. Tem que derrotar de novo o este. Que tristeza. Fiquei abalado depois dessa. Vingança sempre é plena. Eita, ela caiu lá de cima. Que isso, meu povo. Vou tentar de novo essa luta. Soltei antes o negócio. Luta semi-dispotada. Vamos de novo. Tomara que ele faça... O mesmo gesto. Seria esse aqui por aqui, né? Isso mesmo. Que isso? Confuso. Acertei. Falou, Mimicuzinho. Ele muda o gesto. Mais uma omessência. Muito bom mesmo. É brabo. Ali eu já passei, certo? E já cheguei no boss. Provavelmente. Vamos ver se essa luta aqui vai ser tensa. Ou não. Eu acho que eu sofrerei um técnico. Já vou bufar a arma. E torcer muito pra que tudo dê certo. Achei ele enfraquecido. Atacar tudo que eu tenho. Olha só. Boa. Consegui contra... Tragou o PR. Pra cima dele, rapaz. Pega nas costas, nas costas. As costas são o dobro. Tá bem forte. Tá bem forte. Cuida, meu querido. Boa. Derrotado. Derrotado. Que luta final, hein? Difícil pra caramba. Ganhamos a omessência dele. E... Acho que não tem mais nada pra fazer aqui, não. Tem, não. Sentiram a emoção? Eu fiquei emocionado. Infelizmente... Essa missão foi bem demorada, meu povo. Infelizmente mesmo. Acho que eu não vou colocar a outra, não. Eu deixei esse episódio aqui... Separado como... Uma crepuscular. Se vocês quiserem que eu faça as outras crepusculares... Só deixar nos comentários aí... Que a gente aproveita. Ganhou um bracito de qualidade... A plaqueta de couro de primeira... E tiro de couro de primeira. A aura perturbadora que tomou estas terras... Se dissipou junto com a neblina vermelha. E o céu retornou a sua cor original. Os eucai parecem se alimentar do crepúsculo... Que os preenche de poder maligno... E os deixa em frenesi. A alma essência do Mezuki... Essa está bem forte. Nível 47. Se desse para colocar no lugar dessa... Mas não dá não. Bom, tudo bem. O que vale é que a gente fez. Está aqui completada já. E aí na próxima... No próximo episódio eu faço um uivo ardente. E depois eu já vou para a outra missão principal. Beleza pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou do episódio... Não esquece de apoiar o canal. Deixe o joinha. O favorito. O comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Coloquei a destriza em doze ali... Para melhorar... As minhas... Kunais... E... Shurikens. Tá bom? Então é isso. Forte abraço a todos. Falou. Tchau. Tchau.